Graças e paz, irmãos. Graças e paz. Pai, obrigado por esse momento tão precioso que nós nos encontramos para adorar, aprender mais da Tua Palavra, Pai. Porque sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma, espírito e corpo. Trazendo ensinamento, trazendo substância para a nossa vida espiritual. Porque nós vivemos debaixo da Tua Graça, desfrutando do melhor de Deus aqui na Terra. Nesse momento nós abrimos nossos corações para aprender mais de Ti. Aprender nesse momento tão especial. Abrimos nossos corações. Seja livre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o Aurélio pediu para que eu processe esse ensinamento. Nós conversamos outro dia, estamos falando sobre ensinamentos. É sempre bom nós aprendermos mais, é só ensinamento, através do ensinamento nós vamos aprender. Sei que todos aqui, a maioria já fez o rema, mas infelizmente, se nós fizermos o rema e não praticarmos aquilo que nós aprendermos, de nada vai na nossa vida. Assim como qualquer um treinamento, podemos fazer o curso com o melhor coach do mundo. Se não colocarmos em prática, vamos ser como o Paulo diz, um sino que bate que não tem sentido nenhum. É como que entra um sino que não tem sentido nenhum. Então nós temos que praticar. Então, a Bíblia. O que é a Bíblia para nós? O que é a Bíblia para nós? Eu estou falando isso porque outro dia, eu contei com a Tereza, contei com o Aurélio, lá na empresa, basicamente só tenho eu de evangélico lá. E aí, quando virou o ano, uma pessoa do RH, que uma vez falou para mim, cara, eu falei para ela, você acredita em milagre? Porque ela estava passando por um momento de saúde, eu falei assim, você acredita em milagre? Eu conheço um Deus que pode te curar. Ela falou assim, acredito, mas a minha linha de fé é outra, né? Ou seja, eu tenho uma linha religião, então. Não, eu não quero apresentar uma religião, eu quero apresentar a cura para você. E passou o tempo, e essa pessoa, quando foi vir ao ano agora, essa pessoa me chamou e falou assim, eu preciso chamar você e reunir toda a empresa, a parte administrativa, e você dirige uma oração para nós, porque eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa e nós precisamos fazer alguma coisa. e eu disse, só me veio você na mente para pedir esse momento. Está bom. E aí eu chamei todo mundo, fomos no galpão, eu falei assim, não pode ser na sala de reunião? Ela falou assim, não, tem que ser no galpão, porque no galpão nós sentimos que entrou alguma coisa ruim aqui, é por aqui que ele vai sair. Eu falei assim, ele vai sair de qualquer jeito, se seja pela porta do galpão, seja pela sala de reunião, ele vai sair. Mas para isso eu tive que levar eles lá em Gênesis, eu fiz como o Estevam, ele vai lá em Gênesis explicar o sentido do que nós teríamos que orar, não é simplesmente por orar, não é uma situação que eu tenho que jogar sal grosso, balançar lá o galho de arruda, não. Para fazer oração eu perdi ali meia hora falando com eles do sentido da palavra, por que da palavra. E aí como o Edu falou, o que é que é isso aqui? Manual do fabricante. O que é que é isso aqui? Então nós não podemos nos apartar do manual do fabricante. Tudo que nós precisamos está no manual do fabricante. Tudo que nós precisamos na nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida de prosperidade está aqui. Nós não temos que ir buscar em outro lugar a não ser neste livro aqui. Inclusive este daqui é a Bíblia do Homem. E aí o Aurélio disse assim, você tem 15 minutos. Eu disse, bom, 15 minutos eu vou dizer aqui a importância da leitura da Bíblia. Amém. Então a Bíblia não é mais um livro para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual. Tudo quanto nós precisamos, nós temos que recorrer à Bíblia. Obviamente que quando nós somos praticantes, assíduos, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, meditação na palavra e oração, quando nós precisamos, já está ali. Já está dentro. Então, a Bíblia não é mais um livro para a nossa vida. Obviamente que nós temos que nos aprofundar mais, mas quando os problemas se levantarem, que vão se levantar, você e eu, nós devemos estar cheios, encharcados, para que o mal, na hora que chegar, ele vai bater, porque se dá peço no vidro, o blindado vai cair. Como alguns pregadores dizem, nós temos que estar quentes como a chapa quente. Quando a mosca senta, ela não escapa. Quando o problema chega, ela não vai ficar. Então, além de dar a Bíblia ser um livro de histórias, que conta muitas histórias, ela é para o homem, o poder para transformar a vida do homem, transformar a palavra de Deus, transformar o mundo, a humanidade, naquilo que Jesus veio para fazer, programado aquilo que Deus fez, prometeu lá em Gênesis 3,15. Foi a primeira vez que Deus evangelizou a humanidade inteira. Adão e Eva. Pregou o próprio Jesus para eles. E se nós pegarmos isso em Gênesis, está em Gênesis 3,15, se nós pegarmos em Apocalipse, apóstolo João falando, eu não me recordo a passagem, mas em Apocalipse ele diz, está consumado. Se você pegar essa passagem de Gênesis, ele virar a Bíblia, encostar ela em Apocalipse, eu diria que Apocalipse está junto com Gênesis, direto. Quer saber mais sobre a mensagem de Deus? Por quê? Porque Deus deixou para o homem esse manual. Então, a nossa conversa, hoje aqui, é para trazer, nesses pequenos minutos, nesse pouco de tempo, nós temos o princípio mais importante da vida de um cristão, de um filho de Deus, que diz respeito aos relacionamentos com Deus, relacionamento com a palavra de Deus. O nosso foco hoje diz respeito a encher-se da palavra de Deus, a encher-se do conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses 3,16 o seguinte, e eu vou ler três versões. A versão Almeida, Corrigida, Fiel, quem trouxe a Bíblia? Quem tiver as três versões aí, vamos ver as três versões. Almeida, Corrigida, Fiel, é o seguinte, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. NVI diz o seguinte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. A nova versão transformadora, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. Interessante que os três versículos, sempre a parte B diz que nós temos que salmodear, cânticos, hinos espirituais, e gratidão, agradecer a Deus. Nós temos aqui não só um conselho, não uma sugestão de leitura da Bíblia, não é um conselho, nós temos aqui uma orientação, uma determinação de Deus para nós, para essa importância que nós temos que ler a Bíblia, a sua palavra deve habitar ricamente dentro de cada um de nós, habitar dentro de nós, não é fora. E muitas vezes nós vamos buscar, nós não, muitas pessoas vão buscar fora aquele que já está dentro. Agora, para que a palavra de Deus habite ricamente na minha e na sua vida, que ela permaneça de forma abundante e esteja presente, ela precisa entrar e entrar na forma mais simples, na simplicidade dela dentro do meu coração. Por quê? ouvimos pregações, nós vamos nos enriquecer ouvindo pregações, ouvindo ensinamentos, mas é primordial ouvirmos, enriquecermos da palavra na prática da leitura, na prática da meditação e oração na palavra, meditação na palavra. Não adianta, às vezes, nós falamos, eu vou aos domingos na igreja, eu vou às segundas, eu vou às terças, você pode vir todos os dias, mas se você não tiver uma vida de prática de leitura, de meditação, você não está adquirindo conhecimento, você pode estar só como ouvinte, muitas vezes não praticando. Nós precisamos entender a importância desse relacionamento com a palavra de Deus, através do quê? através da leitura, através da meditação, através da oração nas escrituras. E muitas vezes nós ouvimos pessoas, nós ouvimos isso das pessoas, infelizmente, ouvimos, inclusive, dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas, pessoas que se diz cristãs, com esse conceito cultural que diz o seguinte, é porque eu não gosto de ler. Ah, eu não gosto de ler. Eu quero chamar a atenção aqui porque nós somos renascidos, recriados, eu quero dizer que infelizmente, 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 que algumas coisas que eu não fazia antes, que eu fazia antes de renascer, eu tenho que deixar de fazer. Porém, algumas coisas que eu não fazia antes de nascer, eu tenho que começar a fazer. E uma delas é a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra, vida de oração. Não é comum, não é aceitável, e aí nós lembramos do apóstolo Paulo quando diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformeis com essa frase, que é uma frase cultural, inclusive, é muito comum para os brasileiros falar isso, eu não gosto de ler. E não é aceitável para um cristão, para um filho de Deus falar isso, eu não gosto de ler. É como se ele tivesse falando, eu não gosto de orar, eu não gosto de adorar, eu não gosto da comunhão. Não tem sentido. Então, essas coisas que você não fazia antes do novo nascimento, após, após você nascer de novo, você tem que gostar e começar a praticar. E aí você tem que levar o seu culto racional a Deus através da submissão das suas vontades carnais, transformação e renovação da sua mente, levando ela cativa à palavra de Deus. Porque se você não fizer isso, você será dominado pela carne, pelas emoções e o seu homem espiritual passa a morrer, passa a se tornar fraco. Sabendo que nós somos espíritos, possuímos uma alma e habitamos no corpo, nós temos que alimentar os três. Eu não diria que igualmente, mas o espírito tem que estar alimentado muito mais do que as outras duas. Se eu me alimentar muito fisicamente, eu vou me tornar obeso. se eu me alimentar muito mentalmente só as minhas emoções ou me tornar muito emotivo, qualquer vento de emoção vai me derrubar e eu não tenho domínio espiritual sobre as outras duas áreas. Eu tenho que me alimentar espiritualmente muito mais para que eu domine as outras duas áreas. Isso só é possível através de uma vida de leitura, através do meu relacionamento com Deus, porque Ele está na palavra. Ele fala conosco através da palavra. Mas o que precisamos entender? Há coisas que você gostava antes da conversão que você precisa abandonar. Assim como não cabe a um filho de Deus dizer eu não gosto de orar, eu não gosto de adorar, porque isso não tem nada a ver com o seu novo estilo de vida. O seu novo estilo de vida agora é uma vida de adorador, uma vida de filho de Deus, uma vida de comunhão, de leitura, oração, para você adquirir conhecimento, adquirir entendimento e se tornar forte espiritualmente como o homem espiritual que você é, eu e você. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo dizendo, aplica-te a leitura. Muitos acreditam que o apóstolo Paulo falava isso, muitos, é uma livre raciocínio. E ele falava isso porque o Timóteo, ele chamou a atenção do Timóteo para que o Timóteo se aplicasse a leitura em público nas sinagogas. Outros dizem que não, ele chamou a atenção de Timóteo nisso, que ele deveria ter uma leitura da palavra no seu particular. Outros dizem que não, eram as duas coisas juntas. não interessa qual ali de raciocínio esses caras teológicos querem se levar, a importância é que ele tem que se aplicar à leitura da palavra, seja em público, seja no seu íntimo, lá sozinho, no seu secreto, lá no seu quarto, e o seu quarto não é literalmente o seu quarto, pode ser a sua sala, pode ser a sua varanda, pode ser o parque passeando, mas que vocês tenham comunhão com Deus. E a leitura da palavra. Então, me interessa qual dessas três áreas importante é que vocês tenham esse desempenho, essa aplicação na leitura, comunhão e oração, na meditação. Então, o próprio Jesus falou com os judeus a respeito de um costume que eles tinham aprendido. Ele disse, examine as escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. examinem. O próprio Jesus pedindo para o povo examinar as escrituras. Lógico, ele estava passando por um momento de confronto com os judeus, os judeus discutindo se eram ou não eram filhos de Deus, então, examinem as escrituras. Testemunhem de mim. Eles tinham esse hábito formado por gerações. Os judeus já tinham esse hábito de formar por gerações. Por quê? Lá em Deuteronômio, a ordem de Deus aos pais é fala da palavra aos seus filhos. Isso lá no princípio. pastor. Então, por que Deus determinou isso para lá em Deuteronômio? Para o povo de Israel, para o povo escolhido? e graças a Deus por isso, por essa determinação ao povo de Israel, isso se estende até os dias de hoje para nós. Isso tem que servir para nós todos os dias. Na nossa casa, em nossos filhos, porque nós somos sacerdotes do nosso lar. Nós somos o cabeça da nossa casa. Nós somos reis e sacerdotes. Quando a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, é o rei dos reis. quando eu era criança eu achava que o rei dos reis é porque ele era o rei dos reis, que era o rei da Espanha, o rei de Portugal. Não, mas o rei dos reis e os reis somos nós. Então, quando Ele determinou isso para que seja lida aos filhos, que seja presente na família, que seja presente no seu lar, ao levantar, ao caminhar com ele, cantando com ele, com sua esposa, com seus filhos, ao deitar, ao levantar, do trabalho, por onde você passar, você tem que estar falando da palavra aos seus filhos, dentro da casa, por todo lugar. Então, no Velho Testamento, em Deuteronômio, o Senhor fala a respeito de um futuro rei que nunca, que ainda não existiu, o primeiro rei de Israel. E Ele determina ali, Ele coloca algumas prioridades para que esse rei pratique quando Ele toma posse. antes de existir, os israelitas nem sabiam quem era o primeiro rei, mas Ele lançou ali que existia esse primeiro rei, mas tinha algumas coisas que Ele deveria trazer como princípio na vida dEle. Uma delas é que Ele deveria ter uma cópia do livro da lei para si, pessoal. E olha que, naquela época, ter uma literatura da palavra de Deus pessoal era difícil, não é? Quando eu era criança, que não faz muito tempo, era uma dificuldade ter, era uma dificuldade ter uma Bíblia. Hoje, nós temos a facilidade, eu devo ter uns dez exemplares de versões diferentes na minha casa. temos a facilidade da Bíblia digital, mas isso começou lá quando Deus determinou que esse rei deveria ter. E naquela época, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Nós temos hoje várias versões impressas, digitais, e esse líder precisava ter, e o texto diz que ele teria todos os dias da sua vida atendemos, lógico, nós atendemos aqui que, nós entendemos aqui que ele deveria não só ter, mas todos os dias ele tinha que ler essa palavra de Deus. Deus já estava mostrando isso para os padrões da época, mas também para os padrões de hoje. E nós, hoje, como reis e sacerdotes, precisamos dessa prática da leitura da palavra com vida primordial e pessoal para nós. A palavra de Deus diz, é um livro com o qual nós precisamos nos relacionar e ler, e ler diariamente, não é, não é, alguns momentos. Falando de princípios culturais, devemos seguir os espirituais. Ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino. Por exemplo, Adonte Spick, Lindo, e o Garouf, Ninguém se torna bom em alguma coisa se não estiver treino. Ninguém vai se tornar bom espiritualmente falando se não estiver se alimentando da palavra. Então, nós temos o privilégio, eu tive o privilégio de nascer numa família cristã. Eu tive o privilégio de aprender a leitura da palavra, porque meu pai era autodidata, ele tinha várias Bíblias em casa, e eu aprendi a ler basicamente folheando as Bíblias que ele tinha. Se passar em fazer a leitura de uma vez da Bíblia, a Bíblia tem 1.189 capítulos, se nós pegarmos 1.189 capítulos divididos por 365 dias, dá 3,3 capítulos por dia. Se nós colocarmos isso como o foco da nossa Bíblia, nós leremos a Bíblia em um ano dentro de 3 capítulos por dia. O nosso grande problema é que nós dizemos que eu não tenho tempo. Nós deixamos Deus sempre para o outro ano. Amém? Primeiro, por que que eu tenho que ler a Bíblia? Porque ela é o alimento para o nosso espírito. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo, porque ela é o alimento para a nossa fé. Paulo diz a Pratimóteo, você será nutrido pelas palavras da fé que pregamos. Infelizmente, muitos crentes não são capacitados porque não se detêm na leitura e na prática da palavra. Não se alimentam, não se nutrem da palavra. A palavra de Deus é a ferramenta que necessitamos. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Amém? Eu quero só tomar minha água, só um pouquinho, tá? É rapidinho, tá? Por favor. Eu trouxe minha água porque essa água aqui é diferente dessa aqui que eu estou tomando aqui. Eu trouxe também o meu copo. Quem duvida que isso aqui é um copo? Quem acredita que isso aqui é um copo? É um copo. Pra mim, é um copo. Pra quem já bebeu água onde o boi pisa, isso aqui é um copo. Você sabe o que quer dizer beber água onde o boi pisa? O boi passa na lama, deixa o buraco. Aí você está passando com sede, você bebe água ali. Pra quem já bebeu água numa folha de bananeira que não tinha copo, isso aqui é um copo. Não dá pra beber água. Vamos provar? Não segurou. Se eu colocar água nesse copo, ele não fica. Se eu não tiver uma leitura e prática da palavra, meditação e oração, não fica nada em mim. Mas quando eu mergulho na palavra, eu estou encharcado, eu estou misturado na palavra. Ela não está fora, ela está dentro. Então a palavra não tem que estar fora, ela tem que estar dentro, junto e misturado. Eu e o Pai, o Pai e eu, o Espírito Santo, estamos juntos. Isso é uma vida de leitura, de meditação, oração e prática da palavra. Encharcado, como você está encharcado, mal algum chegará a minha e a sua tenda. Aleluia. Porque onde Deus habita, o mal não pode ficar e não pode entrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvor. Não há outro como tu, soberano e fiel. não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Jesus. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, como tu, soberano e fiel. não há outro. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Deus. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, que estamos juntos como homens valentes de Deus, homens de honra, homens do poder, da palavra, da força. Pai, obrigado porque o Senhor nos levantou, tem levantado uma geração de homens que fazem a tua vontade, que andam no teu querer e conquistam resultados excepcionais pra sua casa, pra sua vida, pra sua família e pros seus filhos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, abra o braço assim, bem, bem, bem. Agora vira de lado assim, de lado assim. Agora abraça quem está na tua frente. Ou vira pro outro lado. Aleluia. Dá um abraço aí no irmão. Obrigado, queridos. Fecham bem. Senão vocês podem abraçar também vocês aí, viu? Aleluia. Deus é bom. Que bendicione. Awesome. Eita, aleluia. Pode sentar. Eita. Uh! Rapaz, é mestre com profecia, é uma mistura de bênção. Amém. O homem que andou com Deus também tem que trazer revelação, né? Eita, Deus bom. Aleluia. Deus é bom. Queridos de verdade, aquilo que Enoque estava falando, eu tenho mesmo pra mim, que a Bíblia é o manual do fabricante. Porque quando a gente tem o manual, eu não sei você, eu leio o manual. As pessoas, algumas vezes, dizem assim, ah, como você é inteligente. Às vezes, a inteligência, não é porque já estava embutida sabendo aquilo. É a inteligência de saber que eu tenho que ler o manual pra ter o conhecimento. Olha, eu sou inteligente, é verdade, eu sei que eu sou. Porque, Deus não fez nenhum ser humano ser inteligente. Amém. Mas sabe o que as pessoas dizem que é inteligência? Na verdade, é conhecimento. De saber usar um equipamento, um celular, uma máquina fotográfica, alguma coisa assim. Eu estou aprendendo a tocar sax, é inteligência, mas onde é que eu vou? Buscar aquilo que me dá o conhecimento pra fazer aquilo que eu tenho convicção. E é onde é a principal fonte do conhecimento pra fazermos aquilo que cremos que devemos fazer. Na palavra. Amém. E eu amo mesmo a palavra, porque ela nos ensina, ele trouxe o manual do carro, é o manual do fabricante, é aquele que diz o seguinte, tem que trocar o óleo do carro a quantos quilômetros, a cada quantos quilômetros? Não, esse negócio de trocar o óleo não é pra mim, eu não creio nesse negócio de trocar o óleo. Esse negócio de pôr água, de abastecer, eu não creio assim, eu tenho fé. Você pode ter fé quanto quiser, se não abastecer, vai andar, quando sai da concessionária, ele já solta no osso, né? Aí você sai, se bobear, não achar no primeiro posto, já não chega no segundo. Mas eu tenho fé, mas sem combustível, a fé não vai mover aquele carro. Amém? Que se fosse pra ter fé, não precisava ter carro, era só voar. Amém? Então, ter fé não quer dizer que a gente não vai ler o manual, pra saber como é que a gente vai aproveitar do melhor que foi preparado pra nossa vida. Quando você lê o manual, você extrai o melhor. Amém? Você lembra que tem que ter cuidados. Um equipamento eletrônico, quando está escrito 110, você liga onde? No 110. O que acontece se ligar no 220? Queima. Não, mas o aparelho é bom, é de uma marca famosa, mas se fizer a ligação errada, não funciona. E pior, estraga o que era pra fazer um bom resultado. A Bíblia é esse manual. Que quando nós sabemos o que é que nós temos que ligar, dá resultado e funciona direito. Quando ligamos errado, dá zica, não presta. Quando nós nos ligamos com coisas erradas e pessoas erradas, o resultado não presta. E ainda estraga o equipamento. No nosso caso, o nosso próprio equipamento. Mas quando nós ligamos da forma certa, usamos, o resultado chega. Aleluia. Deus é bom. E eu vejo, eu sei que você pode dizer que a Bíblia é uma outra coisa. Se funcionar pra você, eu não tô aqui pra dizer que não é o que você crê. Se é uma coisa que te traz conhecimento, te traz revelação e funciona, fica com o que você tem. Ah, mas eu não acredito que é o manual do fabricante. Eu vou dar um outro exemplo. Que pra mim, além de ser o manual do fabricante, eu penso assim, mas eu poderia comparar a uma carta de um pai. Porque, na minha experiência pessoal, meu pai morreu, eu não conheci meu pai praticamente. Ele morreu, eu tinha três anos. Mas ele deixou uma carta pra mim. Mas ele deu uma instrução na carta que foi respeitada segundo era a vontade dele que eu abrisse aquela carta catorze anos depois. Ele morreu em sessenta e seis. Ele escreveu carta para o meu filho, Francisco Vieira Neves, para ser aberto em primeiro de janeiro do ano 1980. Quatorze, dezesseis anos depois. Quatorze anos depois. E foi respeitada a vontade dele. A minha vontade era abrir antes. Mas porque eu sabia que era a carta do meu pai, eu fiz segundo a vontade dele. Quando nós entendemos que a Bíblia é a carta do nosso pai, ainda que a gente tenha a vontade, o melhor é fazer a vontade dele. E quando eu li aquela carta, claro que no meu caso foi carregado de muita emoção, porque era algo que foi desejada e esperada, quando você lê a Bíblia você tem que desejar e esperar, receber do que está nela. Eu não li como liam o gibi, uma história em quadrinhos. Para a minha vida aquela carta teve um peso. A Bíblia para nós tem que ter um peso. Não é uma carta qualquer. É a carta do nosso pai celestial, que nos gerou antes de ser gerada pelo pai natural. aleluia. Porque não é que Deus assim, ah, o homem e a mulher tiveram um relacionamento, aí gerou um embrião, um feto, então vamos fazer alguma coisa para dar um jeito desse menino que vai nascer. Eu creio que nasceu um propósito. E desse propósito houve uma união, houve um relacionamento íntimo e chegou aquele que Deus já havia sonhado. e aí ele nos deu o seu espírito como embriões. Mas eu creio que Deus não estava desesperado, ixi, mais um embrião aqui para eu colocar meu espírito. Eu creio que já havia nascido no coração dele. Aleluia. Mas tem que ter peso. E eu demorei umas dez vezes para eu conseguir ler a carta de tamanha emoção. Nós não podemos ler a Bíblia como um gibi. como folheando uma revista, como navegando na internet. A gente tem que sentir o peso daquela palavra. E aquela palavra abençoou muito a minha vida. É claro que eu já ouvia falar a respeito dele. Possivelmente você antes de conhecer ao Senhor, antes de reconhecê-lo, já ouvia falar de Deus. Mas quando recebe dele, é outro peso. é outro nível. Amém? Então você pode chamar de manual do fabricante, você pode chamar da carta do pai, desde que você receba dela, como uma verdade que impacta a sua vida. Fica de boa. Aleluia. Aleluia. Agora, eu podia ter guardado aquela carta até hoje fechada. mas eu abri e li. Não adianta ter uma carta que você não abre e não leia. Obrigado, Enoque, por compartilhar dessa palavra. Amém? Eu estava hoje meditando pela manhã e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu até brinquei com o pastor Aurélio, eu falei, olha, se você me der essa oportunidade, eu prego, né? Porque pregador prega, né? Martelo, martela. Amém? Pregador prega. Mas por que eu aceitei o convite do irmão? Porque eu recebi quando estava meditando pela manhã uma palavra que me abençoou demais e eu creio que vai te abençoar também. Amém? Mas antes mesmo de entrar na palavra, se você já quiser ir abrindo, Lucas 24 no verso 1, o evangelho de Lucas 24 1, deixa eu dizer, nós estamos reunidos aqui e é importante que nós homens estejamos. Aleluia! Não foi por acaso, foi de propósito que eu falei para você se abraçar. Porque há um propósito de Deus na unidade dos homens. Amém? Esse negócio, não é comigo, não é assim, macho, quero distância. É porque, sabe por que muitos agem assim? Porque não conheceram o amor de pai ou o amor de irmão. Eu mesmo não conhecia esse tipo de amor. Até que um dia eu fui abraçado por um cidadão do tamanho do Alexandre, ele também chamava Alexandre, lá em Belo Horizonte. Ele me abraçou, eu fiquei... sabe aquele abraço do José Carlos, assim? Aquele abraço, assim, de... né, tipo o quebra-ossos. Eu queria sair daquele abraço que era desconfortável e não conseguia. O cidadão do tamanho tem 1,87m, eu tenho 80, mas ele tinha maior do que eu, me agarrou, eu falei... Eu cheguei em casa, incomodado com aquilo. Eu falei, meu, o que me incomodou, parece que esse cara não sei não, hein? Eu fiquei perturbado com o meu incômodo com aquele abraço. mas eu fui orar e o Senhor disse, você ficou incomodado porque você não sabe o que é ser abraçado desse jeito com o abraço de irmão e de pai. Não dou a minha vida. Eu pude entender que, de fato, eu não conhecia esse amor. E muitas vezes nós homens ficamos nessa... Acho que era distância. É porque o amor de pai ainda ou de irmão ainda não está manifestando na sua vida. Porque quando chega esse amor, você mais quer abraçar. Cadê Giovanni? Giovanni está ali. Pense no menino que tem um amor. Um amor que a Bíblia chama de amor filéu. O amor de irmãos. Pense num amado pegajoso. Ele chega... Ele abraça e você sente amor no abraço. Porque ele tem um pai amoroso. E ele é um homem amoroso. Ele não tem vergonha e ninguém fica pensando nada dele. Porque o amor de Deus está se manifestando nele. Então, se você está muito assim, veja se o amor de Deus está se manifestando na sua vida. Amém? Porque é normal. É o que é a norma no reino de Deus a gente ter esse amor. Amém? Porque a gente sabe porque sabe quando o abraço é o amor de irmão ou quando é sacanagem. Ou não? Não vou nem falar de homem com homem. Às vezes você vê aquela mulher toda... Ai, querido, querida. Você sabe quando tem uma intenção. É claro que você nunca tem intenção de abraçar mulher nenhuma assim. Mas você sabe. Mas o que a gente precisa deixar é esse amor de irmão se manifestar no nosso meio. Aleluia. Isso é faixa bônus. Lucas 24. Nós vamos conhecer uma história na Bíblia hoje. E ela vai falar conosco. Lucas 24.1 diz assim. Eu estou lendo a versão transformadora. Acompanha na sua versão você vai ser igualmente abençoado. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Bem cedo as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Está falando depois da morte de Jesus quando as mulheres foram lá para preparar o corpo. Agora eu começo a ler a Bíblia não tem jeito de revelação não chegar. Nunca tinha tido essa revelação. Até agora nesse instante. Se Jesus disse que ia ressuscitar por que elas foram lá preparar o corpo inteiro? Mas deixa isso para explicar em outro momento. E viram que a pedra tinha sido afastada. Verso 3. quando entraram no túmulo não encontraram o corpo de Jesus do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. 5. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia. só faltou os dois seres dizem assim Dã está fazendo o que aqui mulher? Aleluia. Ele não está aqui verso 6. Ressuscitou lembre-se do que ele lhes disse na Galiléia é necessário quem é que disse na Galiléia? Jesus Jesus diz o que iria acontecer com ele. é necessário que o filho do homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então levantaram-se lembraram-se dessas palavras de Jesus e voltando do túmulo foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena verso 10 Maria Madalena Joana Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que acompanhavam relataram tudo aos apóstolos Aleluia para eles porém a história pareceu absurda e não acreditaram nelas verso 11 mas quem é que andou com Jesus três anos e meio? Os apóstolos aí ele diz que ia morrer ia ressuscitar no terceiro dia aí as mulheres voltam assim ele não está lá ah não está de zoeira está de brincadeira sabe que um homem pode andar anos e anos ouvindo da palavra e não acreditar nela? Aleluia é possível alguém andar uma vida inteira na igreja e não acreditar na palavra de Deus ou naquilo que o próprio Senhor disse nós recebemos minha esposa na verdade recebeu ontem uma ligação de um cidadão que congregou aqui que conhece essa palavra congregou por alguns anos poucos anos não muitos mas uns três pelo menos anos congregou aqui e traiu a esposa e foi descoberto porque a mentira tem perna curta amém porque o diabo ele leva a pessoa a errar e aí depois expõe a pessoa que errou aí eles começaram a conversar e ele diz não eu não quero separar porque eu tenho que cuidar do meu ministério olha o tamanho da diferença de entendimento de uma realidade ele não quer separar porque ele tem planos de ser ministro da palavra de Deus então ele está cuidadoso não se separar vai me atrapalhar então trair a mulher não como é que alguém pode pensar no ministério para uma posição mas não pensar na santidade no relacionamento com a mulher o que é isso? fruto de andar ouvindo a palavra e não acreditar na palavra ou não ter peso aquela palavra para a pessoa está ouvindo uma historinha como vendo um vídeo no youtube ou um vídeo lá no como é que chama reels marcos no instagram ou um videozinho curto no instagram essa palavra de Deus não pode ser tratada desse jeito nós temos que ouvir da palavra e cada palavra pregada tem que ter peso dentro de nós tem que ser considerada por nós porque as mulheres verso 11 contaram para os discípulos que andaram com Jesus que tiveram experiências de ver o poder de Deus se manifestando ah não que conversa 12 mas Pedro se levantou e correu até o túmulo isso porque eu pensei mas Pedro se levantou agora Pedro não ele correu para ver porque ele também não acreditou ele é um dos 11 né pela introdução mas Pedro mas Pedro não disse eu creio não Pedro não é suera mesmo deixa eu conferir então quer dizer que eles não amavam Jesus só não criam naquilo que estava sendo dito não mas eu amo a Deus não estou discutindo isso que eu estou apresentando que nós homens temos que amar sim mas ouvir da palavra e crer na palavra e saber que a palavra é a verdade aleluia mas Pedro se levantou e correu até o túmulo abaixando olhou atentamente para dentro e viu os panos de linhos vazios então voltou para casa admirado com o que tinha acontecido aleluia mas estes 11 não só eles porque não andavam só 11 com Jesus aleluia quem convidava Jesus para comer tinha que pensar bem porque eram os 11 mais as mulheres que guardavam a vida dele mais os demais agregados que andavam junto não se sabe dizer quantas pessoas mas eu tenho para mim que era um tom de 100 pessoas porque tinham aqueles 70 que foram enviados especialmente mais 11 mais Jesus só aí já são 81 mais as mulheres que davam apoio vamos dizer que mais umas 5 6 mulheres da noventinha básica assim e você reclama que vai 3 pessoas comer na tua casa e você diz não eu vou chamar não porque vem muita gente queridos eu gosto dessa história da faixa bônus né de alguns DVDs que tinha lá o bônus no final você tinha um extra olha que bônus para você vou me dar um homem uma família de um amado desse daqui vai comer na tua casa mas faça o que você pode fazer um café bolacha maisena ou um pão com mortandela ou mortadela que é o correto eles tinham comunhão de casa em casa sabe porque muitos estão fracos porque nós estamos sendo afetados pelas coisas do mundo e cada um na sua eu quando era mais novo né há bem menos tempo que o Enoch né obviamente era assim cada um na sua e todos na difusora cada um na sua isso não é evangelho ah mas todo dia não estou dizendo todo dia né também tenha dó da sua mulher porque você quando ele sair você vai arrumar a casa isso é evangelho mas vamos voltar aqui né encerro o bônus aqui esse segundo bônus aleluia eles conheciam ouviam mas não acreditaram que nós que nós não sejamos encontrados assim mas isso é só introdução agora vamos para a palavra amém versículo 13 naquele mesmo dia diga assim naquele mesmo dia aleluia sabe o que vamos ler o ralde e eu explico que dia foi esse naquele mesmo dia os dois dos seguidores de jesus caminhavam para o povoado de emaús a 11 quilômetros de jerusalém talvez na sua versão esteja escrito de outra forma né mas quer dizer 11 quilômetros verso 13 deixa eu ver como é que está na revista atualizada então a gente não usa o estádio mais hoje em dia né aleluia 60 estádios sabe que 60 estádios são 11 quilômetros também caso você queira medir as coisas em estádios daqui para frente amém a 11 quilômetros sabe que dia foi aquele o dia que foi constatado uma frustração porque eles tinham uma expectativa ainda que jesus disse como é que seria a morte dele como é que seria a ressurreição eles estavam ouvindo jesus mas ainda estavam crendo no jesus que eles haviam formado dentro deles um rei poderoso chegando numa lamburguine vermelha cromada ou prata dourada meu jesus é assim o jesus daquele tempo ia chegar num cavalo e tal ia chegar de lamburguine né um jatinho e eles ficaram frustrados porque o jesus que eles estavam observando não era o jesus que estava dentro deles e que bloqueou eles ouvir como é que jesus ia acontecer ou o que ia acontecer com jesus porque o jesus da imagem deles era mais forte do que o jesus real a imagem que eles haviam guardado dentro deles ou imaginado como seria era mais forte do que o próprio jesus dizendo que não seria assim mas queridos nós podemos ter imagens de como as coisas serão ou como as coisas devem acontecer mas a palavra vai nos tirar ou deveria nos tirar dessa ilusão para uma realidade cheia de poder mas diferente talvez de como você imaginou quando as coisas aconteceram diferente de como eles imaginaram o que eles fizeram eu tinha uma expectativa no meu negócio eu tinha uma expectativa no meu relacionamento eu tinha uma expectativa na igreja que eu ia chegar ia acontecer o fogo ia descer ia consumir o telhado não, não, não deixa o telhado aí amém não, eu pensava que era assim mas quando a expectativa é frustrada muitos vão para Emmaus para a sua força natural para a sua experiência anterior não, já que esse negócio de Deus não está dando certo vão fazer o que eu sei fazer vamos voltar como aquele povo no deserto viram sinais prodígios e maravilhas mas não é bem assim que eu imaginava vamos voltar para o Egito é melhor ser escravo tendo, estando na porta da terra prometida vamos continuar lendo que eu creio que vai nos abençoar ainda mais no caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido eles não estavam ignorantes aos fatos eles sabiam o que tinha acontecido enquanto conversavam discutiam e discutiam o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a andar com eles os olhos deles porém estavam como impedidos de conhecê-lo quando não há relacionamento quando não há intimidade o próprio Jesus pode estar do seu lado falando mas por causa dos pensamentos não é bem assim não é quem eu gostaria que viesse falar comigo não é dessa forma e eles não receberam não perceberam quem é que estava andando com eles às vezes a gente pode estar na igreja com as nossas próprias convicções e Deus falando seja pela pregação seja pela música seja pelo irmão que está do lado e a gente continua esperando uma coisa acontecer para que Deus fale conosco para que mude a nossa vida porque para conhecer precisa de muita intimidade isso só me mostra que eles estavam próximos o suficiente para saber de tudo que estava acontecendo mas não tinham intimidade suficiente para saber aquele que estava falando com eles e nós podemos estar assim com Deus e até um com outro irmão a gente está próximo o suficiente para reconhecer o nosso irmão como Joás mas talvez ele esteja passando por uma situação que eu nem sei eu não estou próximo o suficiente para ser uma ajuda a ele e a palavra que o Senhor me deu foi essa de não irmos para os caminhos voltarmos retroagirmos daquilo que nós chegamos mas envolvermos ainda mais com a comunhão com o Pai com a palavra e com os irmãos porque senão a gente está fazendo o que aqui vamos todo mundo para Emmaus tem mais Deus é bom aleluia verso 17 Jesus lhe perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto o caminho você sabe quando a gente não tem intimidade com Deus as pessoas vão dizer assim o que é que mesmo a Bíblia diz e a gente fica debatendo ao invés de estar vivendo a palavra Jesus nunca propôs ficarmos debatendo a palavra debatei entre vós viva a palavra sendo operosos praticantes da fé que temos aleluia vocês verso 18 aí então um deles chamado Cleópas respondeu vocês devem ser você deve ser a única pessoa que estando em Jerusalém não sabe das coisas que aconteceram lá você está por fora ô cidadão você nem está sabendo o que está rolando nos últimos dias 19 que coisas perguntou Jesus sabe que às vezes Deus assim como creres o que diz o que diz as escrituras e como você crê naquilo que está nós temos que conhecer mas temos que expor como é que nós estamos crendo naquilo quando é que a gente sabe como é que está crendo quando a gente fala e a gente pratica só conhecer é um nível raso como foi dito mas Deus nunca nos chamou para o raso o profeta diz você vai entrar começa com a água no calcanhar a água no joelho a água na cintura ou nos lombos a água no peito até o ponto que você fique como copo completamente envolvido com aquilo ela nunca nos chama fica no rasinho mais seguro como a gente faz com criança na praia ou na piscina aleluia que coisas perguntou Jesus as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré responderam eles ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos do Deus e de todo o povo mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado a morte e o crucificaram tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel isso tudo aconteceu há três dias a gente tinha uma expectativa a gente tinha uma imagem a gente acreditava que devia acontecer de um jeito porque não aconteceu do jeito que a gente imaginava a gente desistiu de crer é o que eles estavam contando a gente achou que o negócio ia ficar bom mas não aconteceu como a gente imaginava verso 22 algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente só faltou eles dizendo elas viajaram na maionese disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo alguns homens do nosso grupo está falando de Pedro provavelmente com mais alguns foram até leveira e de fato tudo estava como as mulheres disseram mas não viram eles sabiam de tudo que estava escrito ou tudo que havia acontecido mas para eles aquilo não era o poder era um fracasso sabe que Deus nunca fracassou a palavra de Deus nunca fracassa ela sempre cumpre o propósito para qual é lançado agora é preciso crer para ver e mesmo que não veja eu creio porque aquilo que eu creio que vai trazer o que eu creio aos meus olhos não é o contrário não são os meus olhos que vão trazer aquilo que eu creio quando eu ver eu creio aleluia 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 verso 25 então Jesus lhes diz como vocês são tolos como custam entender os que os profetas registraram nas escrituras não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas explicando que as escrituras diziam a respeito dele aproximando-se de Emmaus ou seja essa conversa durou quase 11 km eu moro a 1 km e 200 km daqui se eu vier a pé de carro demora uns 4 minutos mais ou menos mas se eu vier a pé talvez deram uns 15 minutos 10, 15 minutos a pé 1 km isso quer dizer que eles devem ter andado 10 vezes mais que isso 100 minutos é 1 hora e meia possivelmente andaram mais tempo do que isso e não viram quem estava do lado deles aleluia e aí Jesus vai explicando quando estavam à mesa e aí Jesus disse olha estou indo estou vazando aí mas eles verso 29 insistiram fica conosco essa noite pois já é tarde e Jesus foi para casa com eles estavam quando estavam à mesa ele tomou o pão e abençoou depois partiu e lhes deu então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e nesse momento ele desapareceu sabe quando chega a revelação de quem é Jesus na comunhão no partir do pão na intimidade não é à distância quando eles estavam juntos por isso nós precisamos andarmos juntos reconhecendo Deus e a sua palavra e crendo nela mas não vivendo à distância que se você lê na bíblia as diversas vezes que Jesus tinha algo importante a compartilhar estavam ceando eu creio que Jesus gostava mais de comer do que a gente e como eu sou discípulo dele eu sigo as instruções é na proximidade é na intimidade que a gente vai talvez até olhos obscurecidos com dificuldade de ver vamos dizer rapaz não era mesmo porque eles disseram a gente não sentiu o coração o nosso coração estava ardendo mas sabe que ter esse coração ardendo não é suficiente não quando escuta a palavra quando escuta aquele louvor vixe negócio assim mexe comigo mas isso não é o suficiente é crer no que está sendo dito e ter intimidade para não deixar de ver Deus andando junto conosco dando a sua palavra que transforma vidas para que a gente não ande frustrado agora começando a encerrar meu horário já deu talvez talvez você esteja perdido talvez você estando vazando estou aqui só e eu estou indo estou fora quer dizer que Jesus está te procurando eu quero dizer uma coisa ele já te alcançou para andar com você nessa igreja tem homens de Deus para andar com você para sermos como Jesus ao seu lado para que você não fique andando de volta para o engano para o passado mas avance para o prêmio da superior e abençoada vocação que Deus deu a você aleluia 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 obrigado Senhor deixa eu dizer uma coisa aqueles homens tinham conhecimento mas não tinham fé e que Deus está nos chamando para nós homens nos fortalecemos em fé como é que eu me fortaleço em fé como é que eu aumento a minha fé ouvindo a palavra e falando a palavra crendo nela experimentando do poder de Deus e sabendo permanecer firmes na palavra Jesus diz olha não saiam de Jerusalém enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder enquanto você não tem uma convicção de para onde ir não vai a canto nenhum enquanto você no espírito para ir fique porque quando você for vai ser para um propósito e um fim excelente Deus nunca mandou ninguém voltar para caminhos do passado não vejo na escritura pode perguntar o pastor José Carlos aleluia ó larga e volta não volta para trás porque voltar já é para trás não é para frente esquecendo-me das coisas que para trás ficam prosseguindo para o alvo da suprema vocação em Cristo Jesus amém aleluia aleluia e fique tranquilo Jesus está abrindo os nossos olhos na comunhão os nossos olhos serão abertos e Jesus é revelado a começar da nossa própria casa se levante como o homem de Deus na sua casa como uma voz como uma voz nós que pastoreamos muitas vezes tem mais 250 versículos mas eu creio que chegando o entendimento um versículo é suficiente nós precisamos pôr a nossa voz em ação porque nós que aconselhamos pessoas tantas vezes vem as mulheres dizendo meu marido não faz isso meu marido não ora meu marido não segue a palavra isso precisa mudar agora se a gente não se posicionar como homens de Deus as mulheres vão tentar liderar os nossos caminhos e elas não são as pessoas qualificadas por Deus para isso e muitas vezes nós vemos as mulheres levando aos homens para desviarem-se dos caminhos de Deus é culpa da mulher não a culpa do pecado original foi de Eva não só porque onde é que estava Adão que recebeu de Deus a instrução que não disse Eva não é assim porque ela pecou mas ele pecou também ele vai dizer olha você pecou mas eu vou andar com a palavra de Deus que eu recebi não deixe uma frustração não deixe porque as coisas não aconteceram no tempo que você imaginava do jeito que você imaginava de tirar daquilo que Deus te chamou ou da intimidade com Deus da vida com Deus porque certamente felizmente esses discípulos foram resgatados por Jesus e voltaram para Jerusalém e eu imagino creio eu não está escrito que eles ficaram lá naquele cenáculo e receberam o Espírito Santo também mas se eles tivessem continuado seguindo o caminho que eles mesmos entenderam tinham deixado de receber ou receberiam tanto tempo depois perdendo o melhor Deus não quer que você perca o melhor vamos ficar em pé pai em nome de Jesus muito obrigado pai porque nós não vamos para Emmaus nós vamos permanecer em ti na sua palavra pai eu oro agora que se há escamas nos olhos se há falta de reconhecimento de quem tu és e do seu poder que caia por terra toda escama toda cegueira para que possamos ver pai quem é o senhor na intimidade na comunhão com o senhor uns com os outros pai porque nós sabemos que Jesus conquistou para nós naquela cruz do calvalho vitória e uma vitória que não tem discussão ela é real vencemos a morte vencemos a enfermidade vencemos a pobreza vencemos a tristeza porque o senhor Jesus venceu todas estas coisas e nós estamos nele por isso temos todas estas coisas e que não são passageiras mas eu declaro homens permanecendo firmes permanecendo fiéis buscando para si maior intimidade com o senhor Jesus e sendo uma voz uma voz que fala da palavra da verdade nós não somos daqueles que retrocedem nós não somos covardes mas o senhor nos dá ousadia para pregar esse evangelho com mais ousadia entrepidez em nome de Jesus é assim que eu oro e creio que esses homens que são os teus valentes vão agir e andar dessa forma por isso eu te agradeço em nome de Jesus aleluia oh happy day pastor Aurélio obrigado pela oportunidade glória a Deus amém irmãos estamos encerrando obrigado pastor pela boa palavra obrigado enoque pelo ensinamento obrigado louvor obrigado a você que veio nós vamos agora bater uma fotinho e para viver a palavra né que falou de comunhão e de comida a gente vai subir aqui e vamos testificar a palavra amém fecha seus olhos pai obrigado porque você é bom você é que trouxe os ensinamentos a boa palavra obrigado senhor saímos aqui mais valentes do que entramos para saquear o inferno sabendo que as portas do inferno não prevalece contra a igreja e nós somos a igreja nós somos aqueles que faremos a diferença na nossa casa na nossa família na nossa igreja na sociedade em que estamos inseridos porque não somos daqueles que retrocedem somos daqueles que avançam baseado na palavra do senhor no alicerce da fé porque é nisso que nós somos o povo da fé até a vinda de Jesus obrigado senhor por esse tempo de comunhão já consagramos os alimentos já consumimos já consagramos tudo as nossas conversas a nossa comunhão ó pai transformaremos agora batata em purê seremos unidos e reunidos em nome de Jesus amém dá um abraço nesse irmão aí glória a Deus vamos bater a fotinha irmãos